Momento Segredo Foi feito em função do Brasil Já vou te adiantando A semelhança entre o filme E a política brasileira É perfeita Sem entrar numa eritura Do que Alva faz Tem muita coisa que te faz lembrar Mas daqui a pouco se você quiser Você gostou do filme? Gostei muito Eu achei muito longo Muito diálogo O diálogo é muito rápido Dá muito sono Você dá uma dormida O bom desses filmes é você não assistir no cinema Porque você tem que assistir duas sessões Uma semana vem no filme Eu achei meio mentiroso também Mentiroso? Porque nenhum cientista no mundo Pega tanta mulher que nem aquele cara Diz que ele era o cara O Robert Oppenheim era o cara mais charmoso Do mundo Galã Ele era charmoso Ele chegava Ele levava todo mundo Tanto é que é um cara que fez o que fez Muito bem Mas isso não vem ao caso Não O que estávamos discutindo aqui neste programa É que hoje em dia tem aquele negócio Que era o Millet Na Argentina Sim O gordão é fã Sim A gente até brigou um pouquinho Brigamos Então Porque a pessoa acha legal Não é legal Agora não é legal Agora mudou opinião Olha a direita gorda É que você não Você põe a coisa na cabeça e não deixa a gente falar Não é que é legal É igual aqui no Brasil O que estava acontecendo? Tantos anos de PT Precisava de um maluco E a galera estava de saco cheio Aí por que aconteceu o fenômeno Bolsonaro? Porque a galera estava cansada da esquerda Cansada mas com força E tinha o Teatro das Tesouras também Que todo mundo já conhece Já sabia Já falava desde 49 E aí o que acontece na Argentina? Eu acredito que essa popularidade dele É justamente igual ao que aconteceu no Brasil Não é que ele é bom ou legal Assim como o Bolsonaro O Bolsonaro mesmo veio aqui e falou assim É o que tem na mesa Eu tenho outros melhores que eu Mas o que tem de opção hoje sou eu E olha aí As imagens por si só Está de lotar A popularidade não quer dizer que ele é o melhor para a Argentina Mas talvez hoje Então mas nós estamos aqui Então mas nós estamos aqui Para alertar Sim Para alertar os argentinos Não os argentinos estão parados agora Para assistir o programa Esses argentinos estão aí Estão tudo cego Estão nesse estado Estão de saco cheio Estão ou não estão cegados? Mas eu te conto assim O Milley tem um conteúdo intelectual brilhante O cara é brilhante Mas tem uma personagem por trás dele Isso Em função do seu penteado De como ele fala Da sua falta de inteligência emocional Porque se você não está de acordo Ele te xinga E é uma questão de A diferença do que acontecia aqui em 2018 Que não tinha essa opção de contrapartida Até 2018 aqui era PSDB de um lado PT do outro Sim Em 2018 já não tinha mais isso Exato O Alckmin Que era o representante do PSDB Na época Não decolava Lula E aí então precisava de contraponto No caso do Milley A Argentina hoje Continua tendo essa contrapartida Do peronismo Que vai ser representado Pelo atual ministro da economia Que ele promete Que vai consertar O rolo que ele fez Porque em definitiva Não, eu vou consertar a inflação Mas cara Você está de ministro Não conseguiu Pois é Porque que agora de presidente vai conseguir Aí tem também Que vai ser na domingo As eleições Eu vou estar lá Então a gente Você vai cobrir aqui As primárias E eu vou lá Para cobrir e para votar Um voto a mais E um voto a mais Para tirar o peronismo de lado Conta como é que funciona lá Você tem as primárias lá Seria o que? Um primeiro turno? Não As primárias determinam Os candidatos Internamente Entre os partidos Por exemplo O peronismo tem um só Massa E tem outro Grabois Que seria o Boulos De aqui Ele faz tutorial Para invadir terras lá É a mesma coisa E ele tem Pelo menos Nas estadísticas De imagem Tem um pouquinho menos Bastante menos Que o Massa Então Discuta Massa com Grabois Essa é uma primária A outra é Larreta O atual Prefeito O careca Prefeito de Buenos Aires Com a Patrícia Bulli Que foi ministra Do Marquinhos Que é a tua candidata Eu gosto dela Que me parece a mais Direita mais É uma direita Não está em extrema Mas com fortaleza Como para dizer Cara Tomás O que é a direita extrema? Melei Então mas é o que? Qual é a plataforma dele? Ele não tem partido dele Ele foi captado Por um partido Porque não tinha condições De concorrer Com o partido dele Seria uma visão Mais anarcocapitalista? Ele se denomina Como anarcocapitalista Mas tem um porém Que eu não sei Se eu entendi isso certo Ele quer dolarizar de novo A economia O que me parece É um negócio de transplante Me parece Sem o menor sentido Aí é que vem Ele tem Ele queria vender Não é esse aí Esse é Larreta Esse é o Larreta Esse cara não sabe nada aí Esse aí é o prefeito É um Biden Esse cara aqui Não vamos negociar Mas esse cara é bom Não é? Não É bom administrativamente Mas ele não tem carisma Não gostam dele E quando tem esses Os piqueteiros Que são aqueles Que interrompem a rua E não deixam passar ninguém Cara Ele tem o direito De manifestar Mas eu tenho o direito De transitar também Então o Larreta Quando tem essa situação Ele deixa os piqueteiros Cortarem a cidade Não faz nada O povo tá Tira o Larreta aí É Larreta Quem deu o apoio Pra Milet agora Foi o Bolsonaro Tem um vídeo aí De Bolsonaro Mandei no grupo Indicando aí O Larreta Tá aí Tá aí Se quiser Foi o Bolsonaro O Bolsonaro não deve saber Que é esse O apresado Javier Miley Jair Bolsonaro Temos muita coisa em comum A começar aqui Nós queremos O bem dos nossos países Nós defendemos a família A propriedade privada O livre mercado A liberdade de expressão O legítimo direito A defesa E queremos sim Ser grandes A altura Do nosso território E da nossa população Assim sendo Nesse momento Eu te desejo Muito boa sorte Aí na Argentina E se Deus quiser Irei visitá-lo Brevemente Um abraço Mais uma vez Felizidade a todos Os irmãos argentinos Tá certo Agora sai dessa Não Eu te conto Sai dessa O Bolsonaro É extrema direita Também estão aqui Não Mas é O reflexo Mais parecido É o Miley Com Bolsonaro Porque não tem Essa questão No meio Que poderia ser Bullrich Ou Larreta Aí qual é o problema Imaginemos por um momento Que o Miley vai ganhar Imaginemos por um momento Agora não discute nada Essas eleições Serão em outubro Que são as presidenciais Onde vai brigar Massa ou Gravois Larreta ou Bullrich Com o Miley São os três Mais importantes Olha o Miley Não é peruca Não é peruca Não é peruca É um animal mesmo Ele me contou Eu conheço ele Pessoalmente Ele contou Que ele penteia Deixando a janela Do carro aberto É o Guga Chakra É o Guga Chakra Ele fala assim Mas é uma personagem Ele comprou essa personagem Dá resultado É muito famoso Mas nos resultados Das províncias Dos estados provinciais Os candidatos do Miley Não foram bem Então imaginemos Que ele ganha Ele vai para o Balotage Ninguém vai ganhar Em primeiro turno Vai no segundo turno Em novembro Ele não vai ter Representatividade Em diputados E não vai ter Representatividade Em senadores E lá não tem Centrão Não é um central Que você disse Solta uma emenda E ganha votos Não existe isso lá Então vai ser Muito complicado Se ele ganhar Eu acho que o Miley Ele tem muito futuro Na política argentina Mas ele precisa crescer Mais nas províncias Para ele captar mais Mas você concorda Com essa Com essa plataforma Dele aí De Economicamente muito Não compartilho A dolarização Inclusive Não tem como Colocar Uma dolarização Porque não tem dólares Se você Para ter uma dolarização Deveria E me ajuda Por favor Todo o circulante Dividido A quantidade De reservas Que você tem Que foi o plano De conversibilidade De alguma maneira Que tomaram Exemplo Para o plano real Mas a Argentina Já teve Uma dolarização Acabou Não deu certo Lembra do curralito Isso foi depois Isso foi depois Porque não controlaram O gasto público Então você vota no Miley Não Eu não votaria no Miley Você votou no Bolsonaro Não Eu não voto aqui Não Mas você votou Coração Coração Eu não voto no Miley Eu não voto no Miley Você concorda Você vota Coração no Miley Você concorda Do ponto de vista Que eu coloquei A princípio Quando eu falei Do Miley Que a galera lá Já está cansada Com isso Porque vem o Massa E fala Agora eu vou mudar Ele que está lá Não muda Não é Esse sentimento A popularidade do Miley Não é por conta disso O pessoal fala Meu Deus Eu estou vendo A inflação como que está Eu estou vendo Um candidato falar Que vai arrumar Sendo que ele poderia Já ter arrumado Essa popularidade dele Não cresce Justamente como foi A do Bolsonaro O pessoal está cansado Tem que vir alguém Aqui Reflexo antissistema Isso é fato Mas aí qual é a questão Tem uma investigação Nesse momento Que foi a que eu te comentei Sim Que está em investigação Ainda se a plataforma Do Miley Não vendia As candidaturas E isso é muito grave Então quando a justiça Se expedir Nesse ponto Se for inocente Fala Cara Foi uma armação Foi uma armação Para tirar ele Do páreo Mas se não for E foi verdade Ele está criticando A casta política Fazendo a mesma coisa Que a casta política Faz Esse é o ponto Eu acho que o Miley Tem muito futuro Mas não me parece Que esse seja O momento correto Para ele ganhar E tem outra questão Que se você não controla Diputados E não controla Senadores A Argentina Não vai conseguir Fazer as reformas Estruturais Que precisa E olha só um detalhe O Sam me falou agora Do informe VIGMEC Na Argentina Nos anos anteriores VIGMEC Não VIGMEC Fala direito VIGMEC VIGMEC É BV É por isso que o preço Lá é diferente Emílio O outro dia Estava no 3 em 1 E ainda bem Que o cérebro Foi mais rápido Que a língua Porque eu tinha que falar É necessário Da execução É Aí falei Cara Execução Execução Ele não gosta Execução Você me gosta De executar Então vai ligar Não vou falar isso Porque eu não sei É É populista É fenômeno É É fenômeno Vou falar um negócio Pra você Vou falar um negócio Pra você Esse negócio é perigoso Dessas coisas É Tem um documentário Daquele Robert McNamara Que foi secretário De estado Na época Do regime militar Não Na época da Guerra Fria Sim Depois veio pro Brasil E ele fala o seguinte Ele fala Cara Ali teve o ponto Do cara apertar O botão vermelho De ter uma guerra nuclear Ele falou Ali a gente teve Ao ponto De ter Eu acho que esse documentário Ele deve estar aí No HBO É alguma coisa Aí você fala E aí ele fala Eu falei Pô Mas Era o Era o Kennedy O presidente Sim Aí ele fala o seguinte Mas Como isso Ele fala Porque é ser humano Lógico Entendeu E o ser humano O ser humano Ele pode apertar Por isso que a gente tem que ter cuidado Dessa emoção De votar com essa Não é porque a gente vota A gente tem muita emoção Quando vota Mas tem também que se preocupar São propostas Que ele falou Que são malucas É verdade O negócio de vender órgão Vender órgão Mas ele falou Que o cara não tem congresso com ele Como vai passar Eu sei Mas o povo Mas o povo acha legal O povo acha legal Ele pode ser eleito A esquerda A esquerda na Argentina Por exemplo Tem uma questão que é Não permite Governar Então vai ter Greve geral Greve de professores Chega uma hora Que não consegue governar Por isso que O pior é o ego Porque se o Milet Teria se juntado Com Larreta Ou com Bullrich Eles não tem como perder E aí deixa a plataforma Disser Cara Vai ter toda a força Dos deputados e senadores Do Juntos pelo Câmbio E você vai depois Então precisava Um presidente Que seja o presidente Da transformação E depois empurrava o Milet Com as ideias dele Isso seria maravilhoso Mas o ego do político É o que acontece aqui também É o copo do sucessor A gente vê a direita aqui também Eu acho que agora Estão caminhando Para se unir De uma certa forma Para 2026 Porque se for Vai ser ruim Um maior direito Que o outro Espero que não aconteça Isso aqui também Mas aí reforçando Essa questão do Big Mac Tá bom assim? Tá lógico Big Mac Você sabe que no final Bilhete nota de 2 pesos É mais barato Limpar a bunda Com o bilhete de 2 pesos Lembra que fizemos o cálculo Você acha que aqui pode acontecer isso? Porque agora mudou lá o IBGE Não Mas É o teu primo lá É o teu priminho Teu companheiro Mudou lá o IBGE Tá sabendo O IBGE A questão do Carcer-presidente É um Mas eu acho que existe Uma resistência E vai ser feita Para não se mudar Metodologias Igual tinha na Petrobras Isso Do Banco Central Igual metodologias Igual tinha lá no Não O Brasil é calejado Se começarem a vir Com outros índices A gente tem a FGV A gente tem outras Outras coisas Mas eu ia te perguntar Eu tenho visto Muitos vídeos Falando do Free Shop Na Argentina Não sei se chegou a ver Não vi o vídeo Mas é um negócio maravilhoso O que o É O que você explicasse Que você consegue comprar Tudo pela metade Do preço por causa do câmbio Claro Então se puder explicar Claro O Free Shop Não paga imposto Nada Certo E você paga com cartão Se quiser No dólar oficial Então Quando alguém da Argentina Compra com isso Em lugar de pagar 100 dólares Nota Você paga 50 dólares Nota Porque está pagando Com o dólar oficial Inclusive Os brasileiros Têm a possibilidade De pagar com A Mastercard Ou Bissa Com cartão físico Bissa não Bissa Mas o Pasquale Ele troca o B É que É B Porque Ao invés de Vos É boss A gente não tem Essa educação lá Não Mas agora Você está fazendo Sucesso no Brasil Agora Bariguinho Bariguinho Eu não sei Sabe Você está fazendo Você está mais brasileiro Que a Argentina Não A gente tenta Mas Um dia na universidade Eu também Mandei uma burrice Que eu queria perguntar Se alguém tinha tido Referências minhas Como professor E eu mandei assim Vocês conhecem Algum colega Que tenha metido Com o professor Mas tem muito Daí muita gente Levantou a mão O free shop É o free shop Então Você pode comprar Com cartão físico Brasileiro O gordão agora é diretor É porque eles O roteiro É o diretor baleia É que se deixar O Faustão Você não termina Agora tem um diretor bordo A seta e trinta e sete É o baleia É o Bisa Ah É o vacalhau Vai É o Bisa Ele é do Miley Põe o Miley aí Para ele O gordão do Miley O Faustão não deixa É o gordão Põe o Miley aí Põe a peruca do Miley aí Põe o Santos Põe a imagem de Santos De dia, de noite Estou vendendo Um apartamento O velho está Não é essa Não é essa Vai lá Bom, concluindo Se você quiser comprar Paga alguma coisa No free shop Não seja tolo Não pague com nota Eu pensei até Ficar do lado do caixa E quando alguém Pagasse com dólar Falaram Não, dá o dólar Que eu pago Com um cartão argentino Porque é muito barato E aqui? Muito barato Aqui o que? No Brasil O que? Tudo Tudo que você fala De margem Você conhece O imposto As taxas Tudo Entramos no Open Tem uma 10 horas Falando da Argentina Open Heimer Open Heimer Por que que eu Imaginei exatamente O que passa na política Teve uma frase Que me chamou a atenção Que é quando um cara Explica Por que que o sistema Continua desse jeito E ele disse Você coloca dois escorpiões Num pote De alguma coisa E eles sabem Que um pode matar o outro Mas o risco De ser morto pelo outro É muito grande Que é a guerra fria Se você coloca Troca isso E coloca Judiciário Legislativo E executivo brasileiro Não pode Ninguém vai atacar o outro Porque qualquer ataque Que um faça Para o outro É o risco do outro Se dar mal Exato E essa questão Quando você vê A rispidez De De Open Heimer Por um lado E o Strauss Pelo outro Você observa que A questão do ego De luta entre um e o outro Podia atrapalhar o mundo E termina sendo Que De alguma maneira O ego Do Strauss Atrapalha E dão A reivindicação Depois de muito tempo Do Open Heimer Que pode ser O que acontece aqui Independente do candidato Com a direita brasileira Depois que a esquerda Voltou agora de novo Então tem muita semelhança Para mim A esquerda vai ficar 30 anos Eu espero que você esteja errado Tomara Então anota aí É que O velho sempre acerta Mas eu posso Eu posso falar uma coisa Quanto a essa questão Do Emílio Falar que a esquerda Vai ficar 30 anos Eu até concordo com isso Mas De uma certa Pequena forma Eu discordo pelo seguinte Quando o Lula morrer Todo mundo Vai começar a brigar ali Para poder ficar Com a herança Você tem discorpiões Você acha que o Lula morre O Lula é o calango Você nunca foi no Nordeste Vai enterrar todos nós Vai enterrar todo mundo aqui É o calango Essa é uma característica Da esquerda Não confiar em ninguém Não deixar ninguém Que vai Por isso Para mim E a candidata De 26 Se o Lula não chegar Pela idade Vai ser a chanja Claro Não vai ser outra pessoa Meu Deus Para mim vai ser Eu acho Eu acho Eu acho Porque é o seguinte Porque já aparelhou Está tudo aparelhado A gente acha Que o Bolsonaro Você sabe que eu acho Engraçado o seguinte Você acha que Ah e o Bolsonaro Ganhou a direita Ganhou nada É tudo aparelhado aqui É universidade Tudo comprado Escola Professor É Os 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 geniais Os 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 intelectuais Os Os artistas É tudo canhota Bicho Isso aqui Aconteceu Deu uma Mas a única maneira É um erro no sistema É lógico Da esquerda Continuar É se a esquerda Faz uma Uma política De esquerda Violinista Que ela executa Programas sociais Com a esquerda Mas a economia Tem que ir com Direita Então Mas aí Que foi o que fez o Lula No primeiro Então O que derrubou a Dilma Foi a economia Sim claro Então Você sabe Mas ela foi para a esquerda Ela foi muito para a esquerda Entrou na canetada Ela não negociou Ela não negociou E não tinha acordo É Brigou com tudo Aí derrubaram Brigou com tudo Derrubaram Aí foi Sim Aí foi Então Mas não acha Que o Brasil Vai ser Esse Brasilzinho Aí Bacana Não Não Vai ser isso aí E Janja 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 voando Janja 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 Água Benta Dobre Coração Janja Janja É laranja Vai coração É um sucesso Do Brasil É Janja Janja Quem vai ganhar a eleição Janja Eu não consigo terminar um show Sem cantar Janja 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 Sucesso É muito bom E vou dizer uma coisa para você E a gente é prejudicado Ah mas tem uma notícia Tem Tem uma notícia agora Que me mandar Ah Quintinhas Do mimi Está no grupo Não Que vai entrar na CPI Não Não Me mandaram aqui Eu não me meto muito Viu gente Você não se mente o que? Eu não Ah o Rodrigo O Rodrigo é Miléi também Ele é um puta Zé Miléi O Rodrigo é da jovem Miléi dazu Calma, calma gente Por favor Não, estamos calmos Uma notícia exclusiva É que a gente só tá O Gordão tá diretora Se não tá Marlene Matos Tá igual a Marlene Matos Tá aqui ó Como que eu tiro essa porcaria aqui ó Saiba mais Puta meu Tem que assinar Quando aparece o cartaz tem que assinar Ele tá no tititi agora Presta atenção Os caras, comissão Vocês querem com voz A Comissão de Comunicação e Direito Digital Do Senado Federal Aprovou nesta quarta-feira dia 9 Requerimento para a realização de um estudo Sobre as atividades da entidade Autodenominada Sleep Giants Brasil Por interferência da liberdade de imprensa Garantida pela Constituição O requerimento foi assinado Por 17 parlamentares E aprovado na sessão que inaugurou Tá aqui tem o senador O senador Zapoto Saba A tentativa do Sleep Giants De interferência no processo democrático E questionam a legitimidade do grupo ativista Como órgão fiscalizador da imprensa no país Além de uma tentativa De direcionar o mercado publicitário nacional Isso é bom É isso aí bichão Isso é bom Porque vai ficar claro O que eles chantageavam Aos pisciantes Inclusive daqui Da Jovem Pan Sim Eu tô ligado Eu tô ligado E essa investigação pode Se mostrar muito eficiente Para ver quem são eles Opa Que queriam E quem financiava Eu sei Opa Você sabe ou não Você sabe Eu sei Sabe o que é que tem Imaginamos Pode compartilhar Não Porque a gente é educado Eu acho que o negócio Chame Sleep Giants Levar a sério isso aí também Não dá pra levar a sério Eu achei que era um time de futebol americano Quando eu ouvi a primeira vez Mas agora os caras vão Agora eles vão ter que ir lá no Senado Para investigar Para saber de onde vem É um caçal O financiamento É um caçal Eu acho O interesse desses caras É o seguinte Eles se tornarem grande Em cima Do Porque eles vão no patrocínio Sim Então eles falam o que? Falam Ah eu sou o cara que Olho Todo mundo Isso é muito bacana Eu que certifico Eu digo O que é sagrado E o que é profano Exatamente Certo? Certo Só que ninguém sabe Interesse de ninguém Ninguém sabe qual é o interesse Na minha humilde opinião Eles querem fazer isso Para eles se tornarem grande E serem importantes Para as agências de publicidade Porque lá rola muita grama Essa é a minha opinião Sinaliza a virtude Mostra quem é o cara Que só tem que se concentrar Qual é o interesse Só que o cara não Não se morre A gente está aqui todo dia Exatamente A gente está aguentando porrada Sim Está brigando Está aqui Está a nossa cara Nosso CPF Sim A emissora Está aqui Está tudo O que não aparece Exatamente Aí esses caras Vão ter que mostrar Quem são eles E qual é o interesse deles Isso é bom Qual você acha Que é o interesse deles Primeiro Ganha grana Claro Primeiro E segundo Atrapalhar Aqueles meios de comunicação Ou formadores de opinião Que sejam contrários À esquerda E quem que é o fascista daí À esquerda É então Pois é Lógico Pois é Qualquer pessoa Que está nos assistindo Busca a definição De fascismo Do Instituto Mises É o PT Sim É o PT Claramente É o PT Mas eles tem Um discursivo Tem a narrativa Tem a democracia relativa Tem um monte de coisas Exatamente Você viu na Venezuela Agora O que eles estão falando Tem a candidata lá Que foi Maria Corina Machado Corina Sim Falou o seguinte Se aparecer a Corina Desce a porrada nela Essa Essa é A instrução A instrução A instrução Da democracia Do amor Venezuelana Exatamente Que é o seguinte Apareceu Se ela fizer alguma coisa Desce a porrada nela É o amor É a política do amor Segredo Desculpa Vamos Rapidamente A história do Equador A gente quer saber A história do Equador É confusa Porque Os lobos Assumiram Teoricamente A colocação Mas quem tinha feito Uma ameaça de morte Contra Vigia Vicencio Tinha sido os outros Que são os choneiros Seria como o PCC E o Comando Vermelho Tá Os lobos Que é o segundo É narco É narco E os choneiros também Narco de Sinaloa São uma dependência De Sinaloa do México Que é o grupo Narcotraficante maior Do mundo E a dúvida qual é Se foi uma mensagem Dizendo Que Vocês passaram aqui O vídeo Cara Nós fizemos acordos Colocamos milhões Na Na candidatura Na campanha E vocês Não estão cumprindo Um aviso E isso pode ser Uma questão Que além de mais Mostra Que muitos Candidatos De muitos lugares Têm o apoio Do narcotráfico Colômbia Desde Pablo Escobar Colômbia Colômbia foi demonstrado Até por uma questão Do próprio filho Do Petro Sim Que o Petro Teve financiamento Da campanha dele Do narcotráfico Você viu que o Petro Quer fazer uma Otanda Ele quer fazer Otanda Da Amazônia Ele quer fazer tudo Enfim Então mas Porque Equador Bolívia Colômbia Sim E Peru São os produtores De cocaína Claro Na verdade Que é onde tem a planta Equador é só rota Eles não Produzem com os outros países É Eles usam Ele é mais usado Como rota De distribuição E aí Esses dois cartéis Estão lutando Cuidado os candidatos Que estão fazendo Acordas Ele denunciava Tudo isso Ele foi quem fez 260 denúncias Contra Correia Que está na Bélgica Agora E que Correia Inclusive Amenaçou ele Então A pergunta é Quando tem um candidato E Bija Vicenço Do centro-direita Que é assassinado Cadê a esquerda Repudiando o fato Sim Ninguém fala nada Vamos fazer o breakzinho Para o Reginaldo Então um break Para o Reginaldo A gente continua Você vai cantar hoje? Então daqui a pouquinho Aguenta aí Já 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 Vai lá Break Reginaldo 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 Aí está o Reginaldo O Segre Um aviso Pelas dúvidas Porque já me avisaram Você mencionou Que você ia na sexta-feira Para o Uros Mas nessa sexta Não vou cantar Porque vou para Buenos Aires Ah você vai fazer No dia 18 Você vai fazer Sexta 18 E sexta 25 E no Uros Sexta eu vou no lançamento Do livro do Papadir Mas sexta é sexta agora Agora Então a minha sexta é a outra Ah tá O dia 18 Tá Aí se você puder ir no dia 18 Tá Os teus pais gostaram Meu espetacular Falando de sério Eles ficaram emocionados É um show Ele é um artista Muito obrigado É que ele fala aqui É comentarismo Mas ele tem o domínio da plateia É muito legal É bem legal E depois temos dia 19 Sábado E dia 26 Sábado No Quatrino também Então 18 e 25 No Uros 19 e 26 Não eu vou na sexta Porque sábado eu vou para a roça Então perfeito Sexta-feira E eu e o Samy Nós vamos para o Uruguai Nós estamos fazendo uma demandada Um esqueminha É uma boa Legal É Um esqueminha Se precisar de um tradutor Eu vou junto Não, tradutor não Vai para curtir Pô 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 Aí está o Você acha uma boa o brasileiro ir embora Com essa perspectiva que a gente está É bom ter um Um pézinho Um estepe lá Pelas dúvidas Se complicar É É mais perto Shopi agora E o Shopi Você compra no Shopi Estão falando que a gente não compra no Shopi Não, não Os caras acham que a gente tudo é milionário Eu compro no Alisson Aquela hora eu ia dar esse exemplo Para o Samy aqui Que é de uma compra que eu fiz de 62 reais E fui taxado em 11 reais Está vendo É isso aí Mas aí é 20% Pelo menos de 20% Sacanagem Não era para ser nada Posso fazer um aviso muito legal? Claro Em outubro eu vou apresentar a peça Socorro meu pai argentino Eu vi Está muito bem vendido Está bem Vai esgotar Eu acho que vai Vai tomar Aí está Já temos aí E vai ter uma O Pânico tem 20% de desconto Com uma observação Vai ser uma peça com tradução A livras Ao vivo A libra que é o É Não é libra É libra Livraria Claro Livraria Livra 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 Aí Libra Mas vai ser legal Porque não tem geralmente Obras de teatro Sim E a gente vai colocar Libra Vian 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 Vian